Música Muito bem queridos, estamos de volta aqui na Jovem Pan Quarta-feira é hoje, dia 23 de março O sol está em áreas Nós, o que que é? O sol está em áreas, Emílio Perfeito para você investir, começar novas coisas E recomeçar, porque áreas é o fogo que começa Áreas Graças a Deus, saiu de peixes, as inseguranças Peixes é muito inseguro É muito inseguro, Emílio É muito sensível e tem tendência ao suicídio Misericórdia, senhor Amanda Ramalho E Elis Regina Elis Regina Só os caras de Kurt Cobain Amy Winehouse É só falar em cima da vinheta Entrou a vinheta, cala a boca É, Zé, eu tô babado Certo, gordo? Os caras falam em cima da vinheta Tem que aprender, né, Emílio? Te falar, viu? Te falar, viu, meu? Tu te tornas eternamente trouxa pelas expectativas que cultivas É isso aí, bichão Tu te tornas um trouxa de acordo com as expectativas que cultivas Exato Ou seja Não pode ter apego Não, não tem nada a ver com a coisa Não, não é isso Cala a boca, velho O homem deixa de ser homem quando parar de sonhar, cara O vipetista Paola Lulista E aí, Emílio, beleza? Estamos aí, caroqueta Hoje teremos a presença de Paulo Ricardo Opa Ele que tem aquele olhar 43, sabe como é que é ou não? Safadão ele Paulo Ricardo com música nova, hein? Isabela Isabela, será romântica? Provavelmente Ah, não sei Não sei A onda Lulista É Muito bem Vamos então? Vamos, Emílio Então vamos lá Está começando o pânico aqui na Jovem Pan Porto Seguro é um lugar bacana, não é? Bacana, gostoso Muito Eu adoro a Raial Eu gosto bastante, aliás, quem vai por esse gol Tem Santo André que é próximo É, a Raial da Ajuda, Emílio A Raial da Ajuda é um espetáculo trancoso Caraívas Caraívas, trancoso Porto Seguro Praia do Espelho Uma das frases mais bonitas do Brasil Muito maconheiro Muito Rabin habitou aquela região Rabin vive Rabin vendia Eu adoro Porto Seguro, eu confesso que eu já dancei uns axés por aí, né? Por causa do machixe Engravidei algumas pessoas por aí Tem uma amiga francesa que virou hippie Lá em Porto Seguro? E mora lá É Bom Virou hippie e mora lá Caracaca Se nada der certo, eu viro hippie Você vai virar hippie também? Não, essa é uma comunidade Já me deu essa É a comunidade do Orkut Amanda participou dessa, né Amanda? É a comunidade de ontem Eu sou, eu sou Se nada der certo, eu viro hippie É o quê? Eu sou Eu vou pra Bahia Você já teve essa vontade, né? De pirar o cabeção Romper com a realidade Virar um hippie Pirou o cabeção, Amandinha? Eu penso em me mudar pra Bahia Morro de São Paulo, onde a Amanda gosta Praia assim São também das letras também é uma opção Mas passa, né? Mudar pra Bahia Ilhéus Você não tem, Jurita? Eu tenho o quê? Vontade de dar uma desencanada e ir pra Bahia? Vender um tererê? Vou pra Bahia Vão pra Bahia, milha Vousadinha do Zurita Fazer uma tattoo de rena, hein? É, a gente faz um dread junto Muito bem, senhoras e senhores Vou segurar aquele cartaz com os desenhos É Aqui está ele Olha aí, bebê Vocalista do RPM Jurado do Superstar na Glóbulo Novo álbum e nova turnê E beleza Aqui está Paulo Ricardo Aê É um TLS Nossa, eu estou cercado de estrelas aqui Parece que eu estou na televisão mesmo Acho que a coisa é mais próxima É a testa da gente brilhante Você está simplesmente com os Beatles da comunicação Verdade Que chegou neste ápice Chegou neste ápice É verdade Você está jovem E fez fotógrafos E vocês conseguiram trazer um elemento adulto, né? Que os trapalhões Eles Eu estou de membro Eu vi o Renato Taragão comentando Que ele vai até um determinado limite Que ele não Atravessa a linha do politicamente incorreto Nós vamos até as barras da justiça Atrás das barras da justiça Nós somos igual Quando acaba o cenário Te chamam o Moro pra porrada Igual Luiz Inácio Igual Luiz Inácio Nós queremos que só o Supremo nos julgue Várias menores não podem nos julgar Vocês são super democráticos Que são julgados como todos nós Pelo público, pela audiência, diariamente E nós chegaremos ao ponto de que só Deus nos julgará Nós não queremos mais o julgamento do homem Esse nós não aceitaremos mais Eu também acho Acho que já passaram desse ponto Isso vai ser o momento Já passaram O momento auge da nossa vida, Paulo Ricardo Mas o que eu acho bacana assim Um homem que está acima do bem e do mal Uma coisa boa do ser humano é que ele se adapta a tudo, né? A gente aprendeu a viver num constante estado de pânico, né? Exatamente Verdade Exatamente Meu querido Paulo Ricardo Isabela Minha filha É a música? É a música de trabalho Eu fiz pra minha filha Porra, você fazia Você vê como a vida Fazia pra mulherada Fazia alvorada voraz Alvorada voraz Olhar 43 Juvenilha O John Lennon tem uma que é Beautiful Boy Pro filho A Gretchen fez música pra filha Eu não vou aceitar isso O Paul McCartney posou com a Com a Stella McCartney Bebezinha dentro do casaco No primeiro disco solo deles Não A gente fala sobre o que a gente está vivendo Você não pode Você tem que ser o nosso Mick Jagger Mas eu acho que você tem que deixar Você tem que ser o nosso Mick Jagger Você não pode Fazer um Botox no lábio Não Você tem que engravidar uma moça E ela ser apresentadora de TV Primeiro é engravida Primeiro ela é apresentadora de TV Em qual ordem? A música Eu acho que De modo geral Uma música Um livro Tem que ser sempre Aberta a outras interpretações Tem um clipe muito bonito Que tem uma modelo Lindíssima Sheila Lima Pessoas comentam que ela lembra Muito a Angelina Jolie E no clipe Na canção Você tem essa possibilidade De Isabela ser uma menina Lindíssima Pessoa pela qual você está apaixonada Mas Conversando com vocês Eu tenho que Confessar que A letra surgiu Da observação Dessa cena Muito tocante Que é você ver Um bebezinho Dormindo assim Você tem A impressão Que você quer parar O barulho do mundo Quer parar as guerras Quer parar Toda essa bagunça Em volta Para proteger aquela criança A música veio disso aí Um bebê deixa a gente Muito sentimental Agora eu estou com três Isabela vai fazer quatro anos E a Diana está com quatro meses Então é uma Mas você tem mais velho já Tem uma de 28 A Paula que mora no Rio 28 E aí Esse momento Quando aparece aqueles caras De bermuda Abrindo a geladeira Da sua casa Ela mora no Rio Com a mãe Do primeiro casamento Eu não tenho esse contato Com esse outro lado Mas esse lado Você nunca viu Ainda não É o momento mais triste De um homem Que vê um bebê Ela esconde de mim Você é ciumento? Você imagina E chega um cara igual o Rabino Não, na verdade não Porque ela já está com 28 anos Acho que quando você A menina está com 15 16 O pai fica preocupado Mas com 28 Eu quero mais que ela seja feliz É Você acha que é uma vingança da vida? Três filhas Assim Por tudo Não, tem um menino Tem um menino Então é mais ou menos uma vingança É um vingador Quantos anos? Um Avenger O Luiz Eduardo Ele está na capa do CD Deixa eu mostrar aqui para você Esse CD é um negócio tão CD Você fala CD Parece engraçado Você está aqui na capa da carta Tem aí? Tem aí em algum lugar? Vou mostrar para vocês Tem aí Já mostrou Bonito moleque Nossa Pela cor do olho Não é teu filho não Dá parabéns para o pai É Eu comprei esse Você comprou esse moleque Comprei esse sêmen Na Suíça Esse sêmen Entendi Esse sêmen aí É um sêmen apurado Então o menino O menino vai fazer quatro anos Em junho A Isabela vai fazer quatro anos Em junho E tem a Diana de quatro meses Então estou cercado de fraldas É meus É gêmeos Eles dois são de gêmeos Um do dia 19 Outro do dia 20 É tudo falso Ô Paulo Ricardo Você casou quantas vezes? Quatro Nossa senhora Você é corajoso É só parte Eu sou romântico Eu sou libriano Como o Vinícius de Moraes O Vinícius casou nove Eu estou achando Que eu estou bem Comedido E para terminar Como é que você faz Com a cara de pau? Acabou o amor? Não Você para de fazer amor? Você ignora a mulher? Como é que você termina? Cada caso é um caso Mas terminar sempre uma merda É muito difícil Na hora da divisão De ser terrível Mas você casa de novo Porque você acredita? Ou só porque você é romântico? Ah sim Não Citando o Vinícius aqui Tem uma frase dele Que simboliza bem Resume bem isso aí Se não era eterno Não era amor Cada vez que você Eu não pretendia casar quatro vezes Mas desde a primeira vez Você acredita que aquilo Vai ser para sempre E quando termina Você encara a realidade Mas é preciso Que você realmente esteja Acreditando que aquilo É para sempre Graças a Deus Agora deu certo Agora deu certo Até Não, tanto que você vê Você Calma Está sendo eterno agora Calma gente Agora você vê que tem um hiato De 25 anos Entre uma filha e outra Então o casamento É uma coisa séria Mas o filho é muito mais sério Papai também é assim Papai 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 também tem O suritão Não, não Papai Ele também tem esse mesmo Pensamento Porra Mas não dá uma despesa danada Cara E a pensão Você não consegue pensar nisso É uma coisa Na despesa Eu acho que existe um ambiente Um contexto adequado Para você ter filhos Isso depende muito das famílias E do momento que você está vivendo Dá muita despesa sim É uma coisa que você tem que pensar Isso é uma das primeiras Não, ex-mulher eu estou falando Filho é alegria Pagar para filho Mas ex-mulher Depende do acordo Depende do acordo que você faz Com filho você tem Uma obrigação com filho Ou até eventualmente Tem casamento Filho é responsa É, tem por exemplo Eu tenho o primeiro casamento Que eu tenho uma filha E tem o quarto Casamento que eu tenho três filhos Os outros dois Do meio eu não tive filhos Só diversão Só adios muchacho Só plantação Adios muchacho Adios muchacho Só plantação Então só plantação Só plantação Have a nice day O segredo é não ter filho É isso Falou tudo, milhaço A gente vai aprendendo Exatamente Aprende com o Paulo Ricardo Entendeu? Só plantação É, pode ser você Você se dá conta De que existe ex-mulher Mas não existe ex-filho Sim Nunca Sim E eles fazem uma chantagem Com você Ah, e você Então você é paizão Porque seu filho é garoto Capricho Você me colocar no mundo Você não pensou na despesa Que você teve com maquiagem Com cabeleireiro e tudo Quando você vê ele na capa Da capricho tudo vai Eu também já saio na capricho Várias vezes Não vem, não Na capa uma vez só Com a Pietra Eu lembro Eu tenho Foi a primeira vez E saiu menino Na capa da capricho Em 86 Em 86, lembra? Eu lembro Aí eu comprei essa capricho As pessoas me mandam essas coisas Eu tenho as fotos De todos os momentos Constrangedores Você acha? É constrangedor? Não, não foi constrangedor É constrangedor É constrangedor Para um cara do rock Você tem 21 anos Quando você já passou dos 40 Você olha aquele moleque Você é bonito ou não pode ser constrangedor? Mas você acha constrangedor? Não, você vê aquela revista Meio amarelada Assim Sei Nossa É outro século Outra Parece um papiro É literalmente outro século Eu me lembro de tudo Eu me lembro da Abril Eu me lembro daquela tardinha do No Editor Abril Fui eu que escolhi a Pietra A gata da época Capricho da época Depois ela fez Playboy Mas antes ela era bem a menininha capricho E quem fotografou foi o Rui Mendes Eu me lembro de tudo aquilo Mas quando você vê aquilo Aquela cara sem graça Aquela roupinha da época Os cabelinhos É tudo muito engraçado Mas você acha ruim? Não, eu acho maravilhoso É legal, pô Eu acho maravilhoso É legal Eu lembro perfeitamente da gente Na Pamplona No Up and Down Grafou um especial da Bandeirantes Pamplona? Pamplona e Mínio Ele tava apresentando com a Vendramini Exatamente, Vendramini Que era uma parada Melhores do ano Era um especial musical De fim de ano da Bandeirantes Que legal Ô Paulo Ricardo É que esse negócio do pop O pop ele fica muito Ele fica Descartável É, ele fica muito descartável Mas pô É uma Naquela época O cara que viveu ali O que você viveu Do RPM Porra A gente teve muita sorte De ser parte de uma geração Que colocou o pop rock Na cultura de massa Eu cresci Me relacionando com o pop rock Como uma cultura underground De nicho mesmo Eu tinha Eu vim aqui no Gemini Nos cinemas do Gemini Pra ver os filmes do Led Zeppelin A meia noite As sessões eram a meia noite Eu entrou no Metro Na Avenida São João E os shows eram muito pequenos Era o Terço No Teatro Bandeirantes Aqui na Brigadeiro Mutantes As bandas eram O festival de pequenas bandas Eu lembro de ir pra Penha Ver o Made em Brasil É E tinham fogos de artifício Era uma coisa incrível Na época A gente não era tontão Não A gente não era tontão A informação era difícil Pra você curtir o rock Você tinha que ir atrás A gente não era tontão Que nem os caras agora Que querem fazer sucesso Não tinha esse negócio Pô, o Paulo Ricardo Mas você escrevia Pô, ele escrevia pra revista Eu fui jornalista Quatro anos Você escrevia antes Antes do RPM Antes do sucesso Você escreveu Dos 18 aos 21 Eu fui jornalista Trabalhei com o Maurício Cruz Eu li o teu livro Eu li o livro do RPM Todas as biografias Provavelmente quem gosta de rock Tá nos ouvindo Todas as biografias Pôster do Stones Queen Kiss Black Sabbath Foi eu que fiz Você abri e desdobrar O Poços Eu li o Paulo Ricardo Medeiros É muito boa a biografia do RPM Essa é a do Marcelo Leite de Moraes Essa não foi ele É o livro Mas essa aí eu fui É o livro do RPM A gente participou ativamente Muito legal Texto do Marcelo Leite Marcelo Leite também escreveu Pra quem tá interessado Nesse período da nossa história Foi muito louco Escreveu o livro chamado Madame Satã Foi aí que a gente se conheceu Foi muito meteórico a coisa Foi muito do acaso Assim você foi ali A coisa boom Na verdade eu conheci o Esquiavão Com 16 anos E o RPM Aconteceu Eu tava com 23 Então foram 7 anos Que parecem meteóricos Visto Mas na hora que pegou Na hora que pegou Foi um rastilho de porra Mas pera lá Você é um cara que Encheu estádios aqui Nesta mesa Lotava estádio Lotava né Até o Bola sempre falava Do Parmeiro Do Palestra Que era uma coisa Que não cabia a gente Tudo bem Um cara educado Aqui super centrado Nesta hora Neste momento da tua vida Você não pirou a cabeça Você ficou muito louco Tão jovem fazendo sucesso Você não acha que você Deu uma estrelada Naquele momento Não Eu vou ser bem preciso Para te explicar Esse processo todo De chegar ao sucesso E de atingir Setores da mídia E um nível de alcance Que nenhuma banda Tinha chegado Era ainda Reservado aos grandes nomes Da MPB Aos medalhões A gente foi aos poucos Uma grande coisa Para a gente Foi por exemplo Estrear um espetáculo Às nove da noite No mesmo Teatro Bandeirantes Dirigido pelo Neymato Grosso Chacrinha Que nos deu essa honra De vir do Rio Assistir a gente Já meio doente Então ali Isso já foi uma grande conquista Que era um espaço Que não havia Para bandas de rock De 20 anos De garagem De porão De Madame Satã Então os passos Foram sendo galgados Aos poucos E com muita responsabilidade Muita disciplina O Ney é um cara Extremamente sério Extremamente sério Não brinca Não bebe É rígido Rigoroso Dá bronca Pontual ao extremo Então nós fomos criados Dentro de uma estrutura Muito profissional Que Enfim Foi o motor O start De tudo que veio acontecendo As coisas foram acontecendo Nós estávamos trabalhando Como diziam os Beatles Desde o week A gente acordava Numa cidade Ia para outra Aeroporto de manhã Chegava numa cidade Fazia mídia o dia inteiro Passava em todas as rádios Coletiva de imprensa Passagem de som E show à noite Isso era Seis dias por semana Para certeza Era casado na época Estava recém casado É Mônica Não era? Moira Moira 250 shows Em 15 meses Então nós não tínhamos tempo De refletir Sobre o que estava acontecendo A gente simplesmente estava Não tinha uma dimensão Quando nós Terminamos a turnê Foi um grande show No ginásio Ibirapuera Beneficiente Onde foi gravado o DVD Que a muito custo Foi conseguindo gravar esse DVD Tinha o primeiro show Com raio laser Primeiro show Você lembra disso aí? Lembro Isso é uma coisa É uma coisa marcante Eu acho que a gente deve até Em algum lugar Ter o áudio Do louco O cara põe lá na Dilma Lá fora O nego põe o raio laser O cara tem a canetinha Ficando no seu olho No meio do show Então nós Quando nós paramos Aí realmente A gente enlouqueceu Porque Nós não tínhamos mais Você que está na estrada Diariamente Quando você para Você fica meio louco Assim Desculpa o passo Ali agora O que eu vou fazer O senhor olha Chega em casa Parece aquele cara Que veio do Afeganistão Você fala Olha para sua mulher Tudo bem? Prazer Eu me casei E mal conheci aquela pessoa Então é uma coisa estranha Nós montamos uma gravadora Só que ninguém queria trabalhar Com aquilo A parte chata Administrativa Perdemos muito dinheiro E ficamos meio malucos ali Isolados Muito Brigando muito Por conta dos novos rumos da banda Todo mundo Querendo Não, agora eu quero fazer uma coisa Eu quero cantar Agora eu quero compor Agora não sei o que Deu, deu Uma pirada Nós precisávamos de Um empresário mais próximo Mais carinhoso O Pauladien Foi um grande empresário Jamais teremos Feito o que fizemos sem ele Ele é Um dos melhores Na época Ele era sem dúvida Melhor Mas ele não era Tipo o paizão Carinhoso Que chega ali com Quatro garotos De 24 anos E fala Atenção moçada Vocês estão muito loucos Todo mundo Para a Disney Daqui a seis meses A gente volta Qualquer coisa assim A gente foi Sem controle Com muitas decisões Devíamos ter esperado mais Para um outro disco Enfim Havia uma série de coisas Que eu posso olhar para trás E reeditar Se eu pudesse Mas você como um teórico Mas para responder a sua pergunta Sim, subiu a cabeça A gente ficou muito louco E foi não no momento do processo Não foi no momento do processo Foi depois Foi depois É aquele negócio do infarte Você nunca tem um infarte Quando você está na pilha Quando você para Vai descansar nas férias Aí pum É Sim, você como teórico Da música Escrevendo, lendo Vendo O Ozzy Osbourne Não sei o que Iron Maiden Você Teoricamente Você não Não achava Que isso poderia acontecer Quando é com você É sempre diferente Quando você escreve É uma coisa Quando você vive É outra Olha Todo o fenômeno do rock Que era internacional Não havia um precedente Nesse nível Para eu achar que isso Pudesse acontecer Para você ter uma ideia Assim de tamanho das coisas O nosso grande sonho Era chegar ali No patamar do 14 bis Ô louco Foi assim Nossa, não era um para nós É sem cantar 14 bis foi uma banda Que veio do terço Quando o Flávio Venturinho Terminou o terço Ele montou o 14 bis Uma grande banda Tem grande sucesso Vermelho O Eli E eu era muito fã Dessa cena de Minas Beto Guedes Não, fala isso Deixa eles lá Estão lá Você vai mexer Deixa quieto Era uma coisa Que a gente não esperava Que pudesse acontecer E quando aconteceu Foi surreal É surreal até hoje Ainda bem que tem Livros e vídeos Para mostrar que aconteceu Eu mesmo tenho o Globo Repórter Que é um registro Bem preciso Bem É a banda que teve Um Globo Repórter especial A RPM Eu me recordo disso Vocês tiveram Um Globo Repórter Dedicado ao RPM É cara O sucesso foi Ô Paulo Mas depois desse sucesso Todo teve Por isso que não é bom Fazer muito sucesso Meio sucesso Meio sucesso Fazer médio No máximo dois terços De sucesso Isso Isso mesmo Ô Paulo Mas depois disso tudo Veio o Quatro Coiotes Que era um disco bom Depois dessa explosão Esse disco é maravilhoso De 87 É que era um muito bom Que eu tinha Eu acho que o segredo Era maduro O segredo é assim Não tem segredo É como você Eu já vi várias entrevistas Eu tive realmente Como ela comentou A sorte de ter uma base Teórica Do que era A loucura do rock'n'roll Eu biografei várias bandas Eu tive Alguns cuidados Mais uma coisa É você ler sobre aquilo Outra coisa é você viver Não adianta você ler Como pular de paraquedas E vai lá e se atira Estou sabendo Quando você pula É outra coisa Então o que O que eu acho que Deveríamos ter feito E eu gostaria de ter Tido uma outra oportunidade Uma outra encarnação Para viver isso É continuar Eu ouvi uma entrevista Entre milhões Que eu li Com o Keith Richards E o repórter perguntando Mas como você Chegar a 50 anos de carreira E ele falou Em inglês You just keep doing it Você continua fazendo Não é que você faz Alguma coisa Você faz o que você faz Com constância Com isso que é o mais difícil É a estabilidade É a mesma coisa do casamento Se manter Casar é fácil Continuar casado é difícil Então mas você não acha Que o problema É justamente esse Porque por exemplo Quando você fez E você faz muito sucesso Você atinge Tipo o Michael Jackson Tipo o fenômeno É uma loucura O RPM foi um fenômeno Foi um fenômeno Era uma coisa que Surreal Teve alguns fenômenos No Brasil Tipo o Xuxa RPM Menudo Você não acha Que aí você fica Com medo Porque aquilo lá Amedronta né Você fala caramba Agora eu tenho que fazer Um negócio Melhor que aquele Que eu fiz E aí isso faz Com que você fique Paralisado E fale Agora não vou fazer Mais nada Porque senão Eu vou te falar Só para responder O Christian Contextualizando esse momento Nós estávamos fazendo Um filme Ia ter um filme Nos moldes dos filmes Dos Beatles Produzido pelo Luiz Carlos Barreto Dirigido pelo Sérgio Rezende Que dirigiu O Homem da Capa Preta Uma série de grandes De grandes filmes Um grande cara Estávamos ali em contato com ele Marcelo Rubens Flávia Estava fazendo o roteiro Com a gente O Raul Cortez Ia ser o nosso empresário Malvado A mocinha Ia ser Fernanda Torre Já tínhamos ensaiado Já tomaram até Tapa na cara da Fernanda Torre Estava tudo correndo bem No meio desse negócio todo Nós tínhamos uma Uma gravadora Que era uma fonte De problemas E prejuízo E E os egos E a loucura toda E nós Tivemos um Um breakdown Nós paramos no meio de tudo Então quando a gente parou Foi o prejuízo da gravadora O prejuízo do filme Contrato com a gravadora Que um disco Que a gente não tinha condição De terminar E foi uma coisa terrível E aí lascou tudo Lascou tudo Foram três meses De pane Aí a gravadora interferiu O Mainari Todo mundo veio conversar com a gente A gente concordou então Em dar uma segunda chance Alugamos uma casa em Búzios Ó Alugamos a casa do Do Prioli Do Mário Prioli Que é o antigo dono do Canecão E ficamos ali Vivendo tipo Beatles No Help Os quatro na mesma casa Comendo ali O peixinho O pescado ali E trabalhando O estúdio todo montado Aí o Quatro Coyotes Ele saiu de uma De uma Necessidade nossa De dar um passo A frente E não repetir O sucesso pop As fórmulas pop De Olhar 43 Ou de Rádio Pirata Então nós procuramos realmente Expandir O nosso Lex Mas eu acho que Mesmo aí Deveria ter havido Um equilíbrio Eu não tenho problema nenhum Com a música comercial A gente deveria ter sido Um pouco mais Maduro E ter feito Três musiquinhas ali E esse tipo de coisa Aí o disco veio Mas já nasceu Num clima ruim É como se fosse uma família Fizemos a turnê Mas logo depois O relacionamento Não resistiu Essa convivência intensa Que é uma turnê E acabamos Acabando Muito bem Mas daqui a pouquinho Vamos falar de coisas Novas Mulheres Mas estamos de volta Isso é que é mais Entrada Maduro Claro Claro Mas sempre vem essa Porque o ser humano Ele é muito esquisito Né Paulo Ricardo E a gente tem essa Curiosidade Curiosidade De querer saber De querer como é que é Como é que é estar lá Não E tem uma coisa assim O nosso meio Não tem tipo Um manual Não é uma empresa Você teoricamente Pode fazer tudo Se você quiser acordar E ir para o ensaio Com a garrafa de Jack Daniels Não tem ninguém para te falar Ó peraí Jack Daniels Não A gente tem patrocínio Do Johnny Walker Sei lá Então é preciso O dobro de juízo Para você realmente entender Que isso é muito sério Muito bem Eu vou tocar uma música agora Ó O novo show Grande sucesso Do Paulo Ricardo Sábado agora No Tom Brasil Aqui em Santo Amaro Né O Tom Brasil Na rua Bargança Paulista Turnê novo show E os grandes sucessos Ingressorapido.com.br E no dia 16 No Vivo Rio E daqui a pouquinho Vamos tocar Isabela Em homenagem a filha Contra a minha vontade Isabela Uma homenagem A todas as Isabelas Minha filha Isabela Daqui a pouquinho A gente volta Hoje Paulo Ricardo Aqui no Pânico Mande sua pergunta Arroba Programa Pânico Aqui na Jovem Pan Muito bem Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Hoje de presença ilustre Paulo Ricardo Estamos aqui com a gente Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Vou tocar a música nova Do Paulo Ricardo Turnê dele Novo show E grandes sucessos Dia 26 Às 10 da noite Sábado agora No Tom Brasil Todo mundo convidado Aqui em Santo Amaro São Paulo E no dia 16 de abril Vivo no Rio de Janeiro IngressoRapido.com.br Eu tenho uma questão Eu tenho uma coisa Não, Bola Eu queria saber Já desse show Que vai estrear Sábado, Paulo Você consegue fazer O show Sem tocar as clássicas Ou é uma coisa Que não dá pra fazer Eu acho que Vindo do rock Da tradição do pop rock Eu me espelho Nesses artistas Que tem esse respeito Essa consideração Pela carreira Pelo sucesso E pelos fãs Não só no sentido De tocar O sucesso Mas também Tocar o sucesso Como ele é Sim, sim Então eu tenho O maior prazer Em tocar os grandes sucessos É uma energia incrível Quando você toca Um grande sucesso É uma energia E um prazer Diferente de tocar Uma música nova É um filho pequeno Que você quer apresentar Para as pessoas Mas você ter um grande sucesso E a loucura Que aquilo provoca Nunca se repete Vale sempre a pena E eu faço questão De ter todos Os grandes sucessos A gente trabalha Para que cada música Seja um grande sucesso E esse show Tem todos os grandes sucessos São 30 anos de carreira Então ao mesmo tempo Que lança o novo álbum Novidade Tem todos os grandes sucessos Com uma banda incrível O negócio está Porra, bacana E eu adoro Agora eu também respeito Quem privilegia o novo trabalho Eu também cresci acostumado Com shows de Caetano Do Ney Esse tipo de artista do MPB Mostra quase que todo O novo CD O público vai lá Para ouvir isso Sem as coisas E toca um outro sucesso No final A gente já trabalha Acho que o rock É um tipo de música Que pede Conta com a participação Do público Com agitação A gente gosta De tocar fogo Mas você teve algum preconceito Desculpa, Evandro Vou te dar uma furada Eu gosto Está acostumado Ô Paulão Estou com intimidade já Estamos juntos Eu queria saber Se você teve algum preconceito Dos seus fãs Tipo aquela besteira Ah, traiu o movimento Agora o cara está romântico Não está mais com o rock Mais agitado Teve uns caras que reclamaram Faz escova Putz Tem o público E tem os fãs E tem a mídia São três reações diferentes A mídia do rock Ela sempre foi muito complicada Sempre teve uma relação difícil Com o rock nacional Um pouco de inveja Ou não É, com certeza Você acha que sim, Paulo? Com certeza Por você ter sido um cara ali Parceiro E ver você Num patamar De estrela Ganhando uma grana Todas as mulheres Querendo Entregar Ficar contigo Então acho que rolou um pouco Essa situação do tipo Pô, vou dar uma boicotada Nesse cara É, não só comigo, né? Acho que a cena De um modo geral Foi prejudicada Pela falta de carinho Da mídia pop rock De um modo geral Com o pop rock nacional É óbvio que a gente Diferentemente do sertanejo E do axé Enfrenta a fortíssima concorrência Hoje mais do que nunca Muito mais do que na nossa época Com certeza Da presença das grandes bandas internacionais Não podemos negar que o rock É um gênero anglo-saxão Eles Vêm com tudo Com sucessos mundiais Com uma grande torneia Com grana Grande produção Então a gente precisaria Mas eu fiz faculdade Eu fiz jornalismo na USP E conhecia Tive grandes amigos Jornalistas Que na época eram estudantes Que hoje estão aí Ou na Folha Ou na TV Enfim na mídia No modo geral E muita gente Falou muito bem da gente Quando a gente era uma banda De garagem Underground Independente Estava subindo De repente Quando vem o sucesso Você vê nitidamente Uma pessoa Que estava te dando Uma força Falando do mesmo trabalho Agora de uma forma Pejorativa Nitidamente incomodada Com sucesso Então eu tive isso Quando o RPM acabou Há um preconceito Muito grande aí Em geral Contra o vocalista Da grande banda Que acabou Em sua carreira solo Os fãs As pessoas de um modo geral Tendem a culpar o vocalista Ele teve um acesso De estrelismo Pode não ter sido isso Mas você Até você provar Que focinho de pôr Que não é tomada Você sofre esse preconceito E você conhece E ajuda Essas bandas de garagem Hoje em dia Tipo garagem de fãs Deadfish Conhece o trabalho dos caras Sim O Deadfish está aí Quantos anos Tem o Deadfish Os 10, 15 anos Não saiu da garagem São maravilhosos São na garagem Mas o que acontece Mas isso é uma observação pertinente Porque hoje o rock Está no underground Quem gosta de rock nacional Sabe que tem o seu próprio nicho Seus próprios festivais Seus selos Suas casas que tocam rock No Brasil inteiro Essas pessoas se comunicam E elas de certa forma Nem fazem questão do mainstream Nem as bandas Nem o público O público não tem preconceito Porque eu acho que quando Na fase solo Onde houve o sucesso romântico Eu acabei Criando um novo público Que muita gente nem sabia Que eu tinha sido Membro de uma banda Chamada RPM Mesmo Gente nova Está me conhecendo agora Mas esse preconceito existe É um preconceito É uma questão social do Brasil Dessa diferença enorme O rock é um gênero O rock é um gênero que pressupõe Uma garotada de classe média Que tem acesso às coisas importadas E o dinheiro para comprar uma guitarra E a música romântica É uma música bem popular Onde você chega no Brasil O tipo de Brasil Que é realmente O que você vê aí Quando você viaja E é uma coisa muito emocionante Então eu tenho Tenho orgulho de ter transitado Nesses dois momentos Não me sinto dividido Não vejo nenhum problema com isso Eu fiz um álbum Onde eu compus com Hebert e Viana Jorge Rael Gravei Adriana com a Canhoto E compus com o Sullivan A música que estourou Foi a música que eu compus com o Sullivan Que é boa A Jovem Pan fez um remix Estopou muito forte Quando você disse Nunca mais Não ligue mais Não tem assim É boa essa música Na abertura da música É boa essa música E não tem problema Ebrei o refrão assim Eu sei Que eu Eu queria estar contigo É boa essa música Obrigado Paulo Ricardo Deixa eu te perguntar uma coisa Não depende Mas ouve Respondendo a sua pergunta Houve preconceito sim Existe preconceito O rock and roll torceu O nariz Ficou difícil pra mim Nas rádios Não, agora o Paulo Ficou brega e tal Falei, bom O que eu posso fazer Música é música É, os Beatles Tem o Revolução Tem o Ray Jude Agora a hora do Ray Jude Não tem problema Então eu não tenho problema Com balada Eu cresci ouvindo Roberto Eu cresci ouvindo Tropicália Eu cresci ouvindo Beatles E pra mim Música é música Paulo Ricardo O que você achou agora Da nova troca Do Superstar De Jurados Porque você vai fazer parte Dessa nova temporada E entrou Daniela Mercury No lugar de Ivete Não seria melhor Não, do Tiaguinho Tá sabendo legal Tá sabendo bem Tá escrito aqui Na pauta Não, ela entrou agora No lugar do Tiaguinho Mas não tem problema Você não tá totalmente errado Porque a Ivete Foi da primeira formação De jurados Com o Dinho E o Fábio Júnior Na segunda formação Aí fomos eu Sandy E o Tiaguinho Pra essa terceira temporada O Tiaguinho foi substituído Vai ser substituído Pela Daniela Mercury Que eu acho Uma artista Muito Completa Ela tem Dentro do Do trabalho dela Uma visão Muito ampla Da música Você vê que nos trios Dança Teatral Dança Teatral Cenário Cultura Toda essa cultura afro E ela Por exemplo Num carnaval Ela trouxe A música clássica Tinha um pianista clássico No trio No outro carnaval Ela colocou DJs e o Nil O Axé Com a música eletrônica Então ela é uma artista inquieta Vai ter com certeza Muito a acrescentar O Baiano tem essa coisa De falar bem Eles falam Eles evoluem Eles desenvolvem o tema Eu acho que isso continua A Sandy continua A Sandy é muito querida Paulo Ricardo Me fala uma coisa Quando vocês explodiram O RPM Era uma banda solitária Ou vocês tinham parcerias Tipo O Titãs apoiavam vocês As outras bandas Os Paralamas Ou assim A ascensão de vocês Foi meteórica e solitária Ou eles assim Não se metiam Vocês não tinham parceiros Naquela época Não, até um certo ponto Todos nós começamos juntos Na verdade Os Titãs eu conheci Devia ter uns 15, 16 anos Os Titãs brigavam pra caramba Nossa senhora É, Mílio Era uma treta Era uma treta Também a banda parecia Uma filarmônica, né São oito Era treta Eu conheci os Titãs muito novos Não tinha A RPM não tinha nem Titãs A gente tinha se conhecido Ali do equipe A gente ia nas festas Que o Serginho Grosman Promovia grandes shows Garoto, garota Caetano, Gil Moraes Moreira Jorge Maltina Walter Franco Era uma curadoria incrível Que o Serginho fazia Então todos nós Nos conhecíamos Desde os 17, 18 anos Iamos nas festas Nas casas uns dos outros Quando começamos a trabalhar Profissionalmente As bandas começaram a estourar Os Titãs foram os primeiros A estourar Titãs tem uma história engraçada Nós não tínhamos Um baterista Nosso baterista no começo Era um menino de 15 anos Quando a gente assinou o contrato Ele não poderia tocar Nas casas noturnas Ele era menor Estava fazendo a sexta série Era uma coisa Sui generis Nós então conseguimos convencer O Charles Gavan Que era baterista do IRA A tocar com a gente Ele tocou com a gente Uns dois meses Aí os Titãs tiraram André Jung Que depois foi ser Baterista do IRA E chamaram o Charles Gavan Para ser baterista do Titãs Então nós ficamos bravos Com o Charles Ficamos bravos De um modo geral Com todos os bateristas Que eram os mercenários Por isso que na capa Do primeiro disco do RPM Só tem três Não tem o baterista E aí Houve aquela explosão Do rock nacional E todos nós Nos encontrávamos Nos finais de semana No Chacrinha No Camarim Do Teatro Fênix E era uma grande festa Todas as bandas Do Rio de São Paulo A gente fazia shows Festivais, RPM, Léo, Paralamas Tóquio Lobão também? Lobão Você fez um debate Com o Lobão na BIS Uma época, né? Com o Lobão, Renato Todo mundo estava lá Lobão deu uma espirocada, né? Aí meu irmão Todo mundo aí na frente Do Teori Lobão está bravo É, o Lobão Ele tem Ele está bravo o Lobão O Lobão ele fala muito bem, né? Essa coisa do Lula aí, entendeu? Aí todo mundo Na frente da casa Do filho do Teori Zavasck Já botei endereço No Twitter Esse vídeo aí Ele está malucando Todo mundo contra o Lula Entendeu? É isso aí O que aconteceu com o Lobão? Ele está meio Está nervoso Perdeu um parafuso É, eu acho que a falta de drogas Está fazendo melhor Pode ser Ele parou, né? Pode ser Pode ser É sério isso Eu li no livro dele Esse é o problema Esse é o problema Então, para responder Um abraço, Lobão Um abraço, Lobão Um abraço, Lobão João, João Um abraço As bandas Bunda Molice Você é um vilão São Paulo Molicência Paulo Molicência Paulo Molicência Exatamente isolados E fomos para um outro patamar Tipo, Pleb Hood E Cazuza Qual a sua experiência com o Cazuza? Cazuza era meu brother Eu conheci o Cazuza com 18 anos Bem antes de tudo isso Eu escrevia na Som 3 E quem tinha uma página do lado Da minha página Era o Ezequiel Neves Um grande jornalista do rock Praticamente Criador do rock nacional Olha lá, que legal E o Cazuza Você está a cara do animar Santos, brother Nossa, acho que É verdade Cazuza já com AIDS ali Bem com o efeito da quimioterapia Mas o Cazuza Parece mesmo ao olhar Eu acho que é o Dinho mesmo Nossa Olha só E o Zezé de Camargo Fritando a batata Gente Zezé de Camargo E você com o cabelo da Simone, né? O cabelo da Simone Me chamavam Me chamavam de Simone No começo dos anos 80 Alguns amigos meus me chamavam de Simone O Cazuza eu conheci garoto E eu sempre ia para o Rio Morava em São Paulo Ia para o Rio E ficava na casa dele No apartamento dos pais dele Da Lucinha, do João Araújo E chamava a mãe dele de tia e tal Era um relacionamento bem carinhoso Bem familiar Loucão, né? Eu vivi muito, muito, muito Cazuza era um doce de pessoa Você estava na treta que ele teve com o João Gordo? Cuspiu na cara Não Foi em São Paulo Eu convivia muito com o Cazuza Mas no Rio Eles vinham para cá Com o Barão A gente saía e tal Mas eu saía Todo final de semana Eu ia para o Rio Para curtir o Rio de Janeiro Com o Cazuza E aí era uma loucura Sem limite Mas ele Ele sóbrio Ele era muito doce Culto Um cara carinhoso Educadíssimo Depois do terceiro whisky Os caras daquela época Eles tinham mais isso, né? Eu não sei se era a geração Mas, porra Você pega lá o... Renato Russo Oi? Renato Russo Cazuza O próprio Barão Vermelho É, ultragem, né? Ultragem Eles faziam uma coisa bem... Era bem elaborada Apesar de ser rock'n'roll De ser uma coisa simples Tinha um fundo ali de... Sim, todo mundo... Tinha um cenário, né? Todo mundo... Hã? Tinha um cenário Tinha o que fazer Tinha um movimento Pô, amanhã é a festa de um Amanhã é a festa do outro E todo mundo universitário Tinha dinheiro de gravador O Roger fazia arquitetura Os que vão fazer arquitetura O Arnaldo fazia filosofia Todo mundo... O Renato era professor de inglês Tinha supletivo, né? Não era uma coisa popular, né? É, não era popular Classe média Classe média alta Elite, elite Era uma certa elite Eu reconheço Elite Emílio Você acha que a elite tem que ser... A elite sempre tem que dominar? Não, eu acho que a gente tem que trabalhar Para que todo mundo seja elite Que todo mundo tenha acesso a tudo E quem paga a conta? A gente tem que ter um bom administrador, né? Eu acho que essa questão da política É um nome grego Para definir essa participação coletiva Para a vida em comum Mas na verdade a gente está discutindo aqui É uma questão econômica, administrativa Como a gente, por exemplo, não ouve falar De nada da política canadense Porque simplesmente está sendo tocada Com eficiência, em ordem Não é motivo para escândalo Nem para manchete de jornais Eu acho que a gente precisa de bons gestores Bons administradores E o que a gente viu Eu acho que boa parte desse caos aí Que a gente está vivendo Financeiro Não estou nem falando de política É devido ao aparelhamento do Estado Que é um termo que é preciso É preciso que se explique Você ouve aparelhamento Parece que a pessoa comprou um computador Uma tela de página Está aparelhando Qual é o problema? A gente fala aparelhamento do Estado Eles querem dizer que eles estão colocando Quadros do partido Para ocupar funções-chave Que deveriam ser ocupados Por pessoas que têm Um conhecimento técnico da área Então você coloca o ministro de esportes O cara que não sabe nada de esportes Nunca jogou nada Mas ele tem que É o cara do Edil Macedo É assim em quase tudo Então o que acontece? O troço desaba Porque não tem ninguém administrando bem Então eu acho que para você ter um país próspero E nós temos riqueza para isso O nosso grande problema é o seguinte Nós sempre fomos a sexta, oitava, a maior economia do mundo Mas a tipo a oitava, octagésima distribuição de renda Então a gente precisa arrumar isso aí com eficiência administrativa Difícil, hein? E justiça E justiça, né? Eu acho que a pessoa pode roubar Mas se ela for pega, ela tem que ser presa, né? É simples Me fala uma coisa, Paulo Ricardo A gente quando escutava suas letras Tinha que pegar o dicionário que não entendia nada, né? Stephanie de Mônaco A gente já, ai meu Deus O que significa isso? Corria para a Barça Hoje em dia, o que você acha das letras, né? Tipo, das pessoas que compõem hoje Você não acha uma pobreza? Pega a metralhadora e tá É, trá, trá, trá Tipo, né? O que você acha disso, né? É boa essa musiquinha, vai Não, mas tipo assim Uma pessoa que compôs Juvenilha A cruz é a espada Aí de repente Vê o que está sendo composto hoje Dói seu coração Dói Olha, eu acho que a música pop A música popular É uma forma de arte em si E ela tem os seus códigos e tal Suas agadas Se você quiser ler um livro Você vai ler um livro Agora, nós somos de uma geração Que cresceu ouvindo Chico e Caetano e Vinícius Então, pra nós isso era uma coisa normal Aprendemos muita coisa através das letras Então, pra nós, colocar uma coisa Uma palavra menos comum Era uma coisa normal Agora, de lá pra cá o contexto mudou E as pessoas me perguntam isso Como se fosse um fenômeno da música Isso é o reflexo de um grande e maior fenômeno Sócio-econômico Que começou ali no plano real Maior poder aquisitivo pras classes C e D Eles começaram a se posicionar Dentro do mercado da música Em todo tipo de mercado Mas é o que a gente tá falando E manifestar o seu gosto Chegou um momento nos anos 90 Que você tinha o tchan Todo domingo no Faustão Eu ia falar isso Então, o que que isso é? O mercado, ele não tem Problemas críticos De qualidade cultural Ele quer vender É a indústria cultural É o dinheiro Então, quando esse povo Teve maior poder aquisitivo Que é o processo que tá acontecendo Infelizmente, tivemos um retrocesso agora Mas é o que todo mundo busca Como diz o Caetano É luxo para todos Então, o que aconteceu? Isso repercutiu no mercado Isso não teve mais volta A indústria cultural Foi dominada pelo gosto popular Que tem Obviamente, sempre vai ter mais gente Com gosto popular Do que com gosto mais sofisticado Então, isso tudo é consequência disso A música popular se viu dominada por isso Eu acho que a gente tem que entender Trabalhar com isso E entender também que A música popular É uma forma multimídia E que atrai as pessoas Por vários motivos Não é só a lita ou só a música Por exemplo A gente tem um dos grandes clássicos do rock Que é o Tutti Fruri Que o refrão do Little Richard É genial E fala simplesmente Wa bap lu bap Wa bambum Que significa Mas ele era doidão Significa, na verdade Significa sexo Significa sexo Mas é uma maneira de dizer coisas Que você não podia A própria expressão Tutti Fruri É sexo Todo o vocabulário Todo o grande tema Do rock nos anos 50 E era o sexo Interracial ainda Porque era uma segregação Muito grande As pessoas não podiam falar Das coisas Era uma censura muito grande Então é tudo Basicamente é sexo Então, mas roqueiro Tem que ser doidão Não Eu acho que isso é muito Isso é um marketing Existe roqueiro de pullover Não Imagina Roqueiro de crocs Imagina roqueiro João Doria João Doria Você acha que ele mexe o cabelo dele? Você já viu algum roqueiro Com camisa lacoste? Não tem Não bate cabeça Não tem Eu vou falar a verdade pra vocês Não tem Eu vou falar a verdade pra vocês Que harmoniza vinho Não tem Nós não aceitamos Roqueiro que não seja doidão Então existe a imagem E existe a vida real Você Eu vi uma outra frase Genial também do Mick Jagger Você pode brincar Com essa coisa do rebelde e tal Até no máximo Sete anos de carreira Depois Ou você se profissionaliza Ou você desaparece Então Você pode Ficar chocado Mas o Alice Cooper Adora jogar golfe É verdade Depois que você faz sucesso Ganha uma grana Principalmente lá fora Você tem acesso Trai o movimento Mas aí você não quer Um taco e uma polo Trai o movimento Trai o movimento Fazer boa música Não pressupõe você viver Na loucura Trai o movimento Você trai o movimento Quando você dá um tiro na cabeça Como o Kurt Cobain fez Sim, mas é lógico Trai o movimento Trai muita loucura Não é nada O Mick Jagger Ele fez economia na London School of Economics Esses caras todos Têm a cabeça muito no lugar O McCartney é um incrível administrador A Madonna é uma incrível administradora Ah, e ela tem uma administração de carreira Da criatividade Sem uma boa administração das finanças Então isso não pressupõe Quer dizer, coxinha Isso tá muito coxinha, Paulo Isso pode ficar Isso tá muito coxa Não adianta você se vestir Nunca, nunca Não adianta você se vestir Como um revoltadinho E fazer uma música ruim Sim O rock and roll tá na consistência Do profissionalismo do cara No profissionalismo Você chegar num show Você vai num show de estádio O show começa na hora Os caras fazem um puta show Ninguém quer ver o cara doidão Caindo no palco Pegou um novo disco Que é horrível Não, mas os caras Tem uma puta atitude Amy Winehouse A atitude é legal Quando você é garoto Você fala Mas depois você tem 40 anos Você tem 4 filhos Você vai ficar Não, vai ficar doidão Vou tomar Jack Daniels No café da manhã Fumar, beber, cheirar É isso que é legal É isso, avô Olha, desculpe Desculpe Isso é um mito Isso é um mito É um mito Não é nada disso Há boatos Que naquela garrafa Do Jack Daniels Tem chá Sim Muito bem Eu vou tocar uma música O papo tá muito bom Sempre é bacana Quando o Paulo Ricardo Vem aqui Sempre contando histórias Ele sempre se coloca Legal aqui no Pânico O show dele vai ser No próximo dia 26 10 da noite É sábado agora No Tom Brasil Todo mundo convidado Tom Brasil Fica em São Paulo Na Bragança Paulista Você compra o ingresso Ingressorapido.com.br No Rio de Janeiro Dia 16 de abril 16 de abril Viva o Rio Também ingressorapido.com.br O Instagram dele é Arroba pauloricardo E pauloricardo.com o site Daqui a pouquinho A gente volta Com a música nova Aqui na Jovem Pan Muito bem queridos Hoje uma presença encantadora Paulo Ricardo Tá aqui hoje no Pânico Ele veio trazer O novo A nova música dele Que chama-se Isabela Que eu vou tocar agora Daqui a pouquinho pra você E ele também tem Um novo show Com grandes sucessos Pra você de São Paulo Esse final de semana No Tom Brasil Bragança Paulista Aqui em Santo Amaro Ingressorapido.com.br Irei lá Eu Bola Vamos Também vou Eu também Duas novinhas Duas novinhas Nós vamos levar A nossa ouvinte Duas pitulecas Ela é linda A nossa ouvinte bonita Emílio Posso usar Não E o Paulo Ricardo agora Olha lá Já ganhou ingresso Olha que chique E eu Tá com vergonha ela Já deu o cartão Com o telefone O Paulo Ricardo Estava dizendo que Esse show É só sucesso É só sucesso É só sucesso São 30 anos de carreira Então naturalmente Na hora de se fazer o roteiro A gente foi contemplando Todas as fases Um espaço muito bom Pra esse novo álbum Que tá realmente Pra mim O meu melhor trabalho E é uma banda incrível A banda dos sonhos Gente Melhores do Brasil Que eu sempre quis tocar São seis pessoas Boa Boa Tá Uma produção Telão Homenagem ao David Bowie Let's Dance Let's Dance Tava como uma surpresa Mas agora eu contei pra você Não vai ter jeito Vai tocar minha música Vamos fazer todos os grandes A Naja Que eu adoro Só instrumentado Ele é a cobra Adoro essa música Naja Não, mas a gente vai fazer Eu também homenageei o Cazuza e o Renato Com Exagerado e Tempo Perdido E os grandes sucessos Boa, bom, hein? Carreira solo É só sucesso Bacana Então, ó gente Esse final de semana Tom Brasil Você compra ingresso agora Porque sempre acaba os ingressos Ingressorapido.com.br Paulo Ricardo Novo show Grande sucesso Emílio Você Você É Emílio Eu tô igual a cena aqui Você atuou na novela Esperança Você tem vontade de voltar a atuar? Eu tenho vontade, sim Eu acho que foi Uma experiência que me amedrontou no começo Porque eu nunca tinha feito nada Nunca fiz nenhum curso, nem nada E de repente eu já tava ali Numa estrutura imensa Com a novela do Benedito Rui Barbosa Direção do Luiz Fernando Carvalho E de repente eu tava contrassenando com Raul Cortes, Paulo Goulart John Herbert, que era meu pai na novela Giannechini, Ana Paula Arósio Uma novela de época Uma coisa incrível, cara São 500 profissionais Trabalhando diariamente Pra levar uma novela pro ar Uma Globo tem dinheiro, né? Aliás, como é gostoso Você dar Globo É muito gostoso Tem 500 profissionais Olha, pra você ter uma ideia Era uma novela de época Na novela se passava em 1938 Eu era um cineasta alemão Que tive que voltar da Alemanha Por conta de Hitler e tal Quando eu tava em cena Tinha um profissional olhando Só pro meu cabelo Um profissional olhando Só pra maquiagem E o outro profissional Só pro figurino Uma caracterização impecável Eu tava no hotel lendo jornal Era um jornal da época Um jornal que existia Do dia certo Eu acendia um fósforo Pra acender o meu cachinho Era o fósforo Uma marca que existia na época Uma coisa impecável Impressionante Isso chama-se Dinheiro Tá parecendo nós Eu gostaria de fazer uma outra novela O cara da novela Ontem eu assistia a novela Qual? Ele tá muito suado O Melio Chico Tá muito suado Suado? O Rodrigo Santoro O Rodrigo Santoro Tá muito suado Oleoso Tá muito suado Tá oleoso Tá oleoso Aquela oleosidade Exagerar um pouco Nas curândulas sebáceas Óleo de peroba De peroba De passar um óleo De peroba Parece aquele que as paniquete Passam nas pés De jet bronze O cara fica brilhando É o jet bronze O cara tá muito suado Tá muito suado Pois não, bunda gorda Eu queria fazer uma pergunta pra ele Porque ontem Eu tava ouvindo o seu novo single Lá no Spotify Tá bombando E eu vi que você agora Veu com a nova roupagem Você adquiriu agora o século XXI Também pro seu novo álbum Demorou Isso foi algo Que o público pediu Que o público... O que você tá falando? Viu no Spotify Ele não sabe Ele tá falando Ele tá falando uma coisa pertinente Ele tá fazendo uma... Só você fala isso O que tem no Spotify? Então, ele tem... O novo álbum dele Já se encontra no Spotify E é o maior sucesso E eu... A Amanda te deu a senha Do Spotify ou não? Não, essa senha furada Dura três meses Eu adquiri também, Emílio Eu paguei lá Eu fiz uma cotinha lá No meu bairro E consegui fazer esse Spotify Aí qual é a situação? Eu ontem na academia Fui... Quando eu vi lá no e-mail Que vinha Paulo Ricardo Eu falei Não, seu corpo é fruto Proibido Aí eu peguei e falei Eu fui ver os novos sucessos dele E o novo álbum dele Tem uma batida bem interessante Tem uma coisa bem... Século XXI Aquela coisa altastral Não é aquela coisa Anos 80, sabe? Entendi É uma batida mais animada Uma coisa mais densa Uma coisa mais... Mais animada Eu vou traduzir Eu vou traduzir o que ele quer dizer Eu realmente... A gente que vem do vinil Passou por uma revolução E vai estar passando Indo por uma revolução Incrível com essa coisa do digital Não só da mudança do vinil pro CD Mas do CD Pra música online E agora A grande discussão Na indústria da música É o streaming Porque o streaming É um serviço diferente Você paga por mês E você tem acesso a tudo E aí a gente tá discutindo Como vai ser a distribuição disso aí Mas sem dúvida nenhuma O grande sucesso Pra garotada Você está fazendo sucesso hoje É estar bem no Spotify No iTunes e tal Então pra mim Isso é um feedback muito legal A outra coisa que ele quer dizer é o seguinte Eu procuro Ele me perguntou Se é o público Não é bem o público Eu acho que a gente tem que estar É ligado no que acontece A música pop é muito rápida E eu procuro ouvir rádio Ouvir as rádios lá de fora Acompanhar a Billboard Tudo que tá acontecendo E não ficar preso Na minha formação E achar que o demais Era Stones Beatles, Led Zeppelin Então eu ouço de tudo E procuro incorporar Novos elementos Porra, Led Zeppelin vai voltar Vai voltar, mas Vai voltar O Robert Brandt Tupou Aquela proposta Um bilhão Um bilhão Pra voltar Oitocentos milhões de libras Paulo, você tem mais facilidade Pra compor Quando você está na draga Quando acaba um casamento Ou quando você está Na felicidade plena Só vou concluir a resposta A música que ele tá falando Que ele ouviu É uma música bem dançante Que se chama Juntos Eu pedi Pro DJ F Tampa Que é um brasileiro Que tá fazendo o maior sucesso Lá fora Produzisse a faixa pra mim Então, diferentemente Do resto do disco Ele não foi feito Por uma banda Num estúdio e tal Eu entreguei a composição Pro DJ E dê ele liberdade De fazer o que ele quisesse Então, é isso que ele fala Tem uma faixa Que realmente é bomba É como se fosse uma filha Do Olhar 43 É extremamente dançante Eu tenho Adoro música eletrônica Não é que eu Vou fazer um disco inteiro Com o DJ Mas eu tenho sempre Alguma coisa Nesse setor Nesse segmento Num CD Essa faixa que ele tá falando Você lacrou Parabéns Obrigado Músicas para bichos Você lacrou Músicas para bichinhas alegres Você tem que fazer música Pra todo mundo Você já foi muito em rave Eu tenho aqui Essa aqui Ah, garoto Essa é a minha favorita Ah, isso aqui é anos 80 70 até Se poderia Lembra o ritmo Bonito Bonito Sexy E ela nem sabe Que me enlouquece Faz e acontece Não comece nem vem Bonito Me provoque Tropa de choque Tropa de elite Pleased to meet you, baby Sexy MDMA Lady Madonna Lei, lei, lei Coisas que eu cantei Só pra você E eu nem te contei O que eu sonhei Nessa madrugada De Nova York É Longing Town No underground Ela é fora do normal De centro B A sorrere Internacional Rock and roll E carnaval Sexy Sexy Oh, meu Oh Sexy Sexy Pô, lembra de Eyes Without a Face Lembra? Ah, é do Billy Idol San Tropez Jurerê Homem que conhece o lounge Do Café de la Mojera Os Laqueza Pô, que bom Tem da banda em 2008 E tão distraído Ganhado em luz Pera aí Entragaria 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 Seus cabelos sexy Ela é uma usina E nem imagina Que ela vacina Meninos e meninas De Nova York É Longing Town No underground Ela é fora do normal Seu Tropez Jurerê Internacional E carnaval Sexy Bonito carioca Sua apreciação Adorei Boa Boa Adorei Boa Tem uma matemática Ela tem Ela tem A música Não tem mais canção É isso aí A música boa Emílio A música boa É quando você Ove pela primeira vez E ela te parece familiar Ela te soa Te soa legal Obrigado Fora que a menina é rica Gostei dela Ela vai pra Santropé Nova York Londres Não é uma perrapada Moça Gostei dela São várias É uma canção É uma canção É uma canção Bonito Ó uma coisa legal Desse disco Que eu consegui fazer Que eu sempre quis Nunca tinha conseguido fazer É gravar como os Beatles Os Stones faziam Todo mundo no estúdio Olhando no olho Junto ao vivo E essa música É o primeiro take Primeiro take Fizemos uns 5 takes Esse é o primeiro take Gravou direto Gravou direto Sem overdub E ela dá uma coisa na gente Né Paulo Ricardo Dá vontade de sair Lamber no chão Nossa Ele vai Lá dar um chantilly Numa mina Lambendo com certeza Dá Dá um tesão Essa música Essa é a ideia É mesmo Muito boa Imagina uma mina Topless saindo num bar Obrigado Emílio A melhor coisa Pra gente ouvir a música No rádio Não tem nada Se compara Você é muito educado Cara Obrigado Você relembrou Uma pergunta Que era uma porcaria Mas pode esquecer Eu lembrei Que você fez a pergunta Eu falei A gente falou da Amy Winehouse E eu assisti o documentário E ela sempre No maior sofrimento No limbo dela Você arrancou Você me perguntou Ele arrancou o dente Da Amy Winehouse É isso é verdade A gente estive no velório Da Amy Você profanou E aí o Emílio Deu essa ideia maravilhosa Zuckerman Vai lá e pega um osso Aí tem Você tá na casa Na granja Viana Numa caixa de fósforo O molado Sim Nós temos um dente Profanou Profanou o túmulo sagrado Mas de verdade Então ela sempre Quando ela tava na fossa Ela compôs várias músicas espetaculadas Você tá muito bem agora Tá indo pra Ibiza Você tá falando Nesta sexo Santropê Santropê Jurerê Internacional Neste momento agora Da tua carreira Que você está bem É mais fácil compor Quando você está no limbo Ou quando você está em plenitude Olha eu Acho que Primeiro que Só uma observação Pra gente ficar orgulhoso aqui Eu vi esse filme da Amy Praticamente um documentário Muito triste Muito Mas a gente pode ficar orgulhoso Porque tem a trilha sonora De um brasileiro Antônio Pinto Filho do Ziraldo Que também Tava na trilha de Cidade de Deus Ele também tem um bigode Na sobrancelha Não, Antônio Pinto Ele é na verdade É um menino maluquinho Ah é ele Que faz o pipocando Não, ele é um menino maluquinho Não A inspiração Como é filho do Ziraldo O verdadeiro Assim como existe a Mônica Filha do Maurício O Antônio Ele é um menino maluquinho Que é o filho do Ziraldo Mas enfim Passado isso Eu acho assim Cada A gente escreve Sobre o que a gente está vivendo Não tem outro jeito E a atividade De compor É uma atividade Que tem que ser exercida Diariamente Como qualquer outra Você faz Um monte de música Um monte de trechos de música E nem tudo presta E quando você vai Compilar tudo aquilo Para um novo trabalho Você faz a peneira E vê o que é bom Hoje o iPhone Facilita muito Porque as vezes eu estou dormindo Tenho uma ideia musical Eu levanto No bloco de notas No bloco de notas Escrevo um trechinho de letra Em qualquer lugar Então eu vou Aguardando isso aí Agora Quando você está deprimido Você faz boas músicas Sobre isso Em baladas como essa Por exemplo Dois Que eu fiz com o Sul Foi um momento de separação Eu escrevi exatamente Na verdade Eu praticamente descrevi Na canção Uma coisa que me aconteceu Ligamos Você diz Nunca mais Não me liga mais Sai da minha vida Você está muito louco Não sei o que Eu praticamente Eu transcrevo o diálogo O que acontece É que muita gente Passa por isso Então essas canções Costumam ter muita ressonância Porque a desilusão É uma coisa cotidiana E é mais fácil E mais comum As pessoas estarem Passando por algum problema No relacionamento Que estarem felizes E o mais louco Você como compositor Que eu acho É uma arte Muito bacana Não vou citar o nome Desse compositor Especificamente Porque vai aparecer Ah, o Carioca Não Tem certas músicas Certos compositores Que você Javan É Você A Gonzaguinha Não, não, não A mesma música Ela segue Para você Como vários sentidos É atemporal A cada dia que você ouve Você a interpreta De uma maneira diferente São poucos compositores Que detêm Dessa arte Eu conheço muitos compositores E nem todas as músicas Porque às vezes Você imagina uma coisa Da música do cara Em que você está vivendo Mas não é nada disso Às vezes é para uma mulher E você acha que é para uma mulher É para um filho Não, não É como é o caso De Eric Clapton Com o Tears and Heaven E o caso de Isn't She Lovely Do Steve Wonder Todos os compositores Gente Não se iludam Compositor É picarota É Todos os compositores Paulo Ricardo Herbert Viana Herbert é top Hebert é top Hebert Viana é top Todos eles Todos Sem exceção Paul McCartney John Lennon Madonna Sem exceção Não, Madonna não Ela compõe Madonna não compõe nada Compõe sim Desde True Blue Ela compõe Madonna parou no Vogue Parou no Vogue É que nem o Lobão Parou no Me Chama Tem music Beauty for Stranger Deixa eu falar Não vem não Rebel Heart Eu chamo Guy Ritchie Que Christian Pior Todos os compositores Tem uma música Na manga Que eles pegam Uma mulher Ah Uma mulher Que eles querem pegar Essa mulher Aí ele liga de madrugada Com um violão no colo E fala Você vai ser minha musa E canta essa música Para a mulher E fala No telefone E é uma música Para todas Verdade ou mentira? Essa é uma boa ideia Eu sei muito bem Mas Emílio Essa música Ele não lança Ela não Não lança Ele não lança Ninguém conhece É só para comer Emílio 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 Aí é que está Aí é que está Por ser assim Essa coisa platônica Não acaba Transparecendo E isso que torna Um negócio sedutor E interessante É isso É isso É verdade O que Emílio falou É verdade Tanto é verdade Que eu não vou nem falar Por mim Mas o primeiro Álbum do Cacete Planeta Pode falar Cacete Planeta Sim Pode Tem que ser a mandar Se chama Para Comer Alguém É claro Então eles foram Bastante sinceros E é um fato Muito bem Eu queria agradecer Paulo Ricardo Muito obrigado Por você ter vindo Esse final de semana O show do Paulo Ricardo Novo show Grandes Sucessos Dia 26 É sábado agora No Tom Brasil Está todo mundo convidado Você vai ouvir Os grandes clássicos Do Paulo Ricardo E essas músicas novas também E está todo mundo convidado Dia 16 Viva o Rio IngressoRapido.com.br E eu vou tocar Isabela agora Para fechar Boa Beijo para a Isabela Valeu Paulo Ricardo Obrigado Que pena Sucesso para você Espero voltar mais vezes Muito divertido Obrigado Traz o Fernando de Luto Boa Rio Boa 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto